Parte da nossa experiência neste planeta é uma das que a gente mais utiliza, o mental, o emocional e o físico, mas essas três básicas não somos a nossa totalidade, não é a nossa totalidade, é parte da nossa experiência. Parte importante, sem ela não teria experiência na matéria, é incrível a experiência na matéria. É mais limitado. E nós estamos, neste momento do planeta, tendo acesso a mais nós, tendo um empurrão até nesta nossa descoberta de mais nós. Então, o primeiro compromisso, a impecabilidade da palavra, vai nos ajudar muito a perceber como a realidade está sendo criada e como a nossa forma de expressar a realidade, ou o que está acontecendo, ou como percebemos o que está acontecendo, está criando a nossa realidade, está influenciando 100% de como vivenciamos a nossa realidade. E é só uma forma de ver, um aspecto, uma forma de ver através destes olhos, é um ângulo visto por este aparelho. O compromisso que fala de que não é pessoal, é incrível, porque se formos olhar, quem é a pessoa? Para ser pessoal tem que existir uma pessoa. Então, é simples, quem é a pessoa? Então, é simples, quem é a pessoa? Então, é simples, quem é a pessoa? Então, é simples, quem é a pessoa?